A busca por animais de estimação pode ser mais fácil com a ajuda da internet Uma defensora dos animais criou uma página que ajuda a procurar um amigo perdido ou encontrar um novo companheiro Luciane presenciou o atropelamento desta cachorrinha Ela levou o animal para o veterinário, que cuidou dos ferimentos causados pelo acidente Além disso, a cadela foi castrada e ganhou o nome, Buba Agora está à espera de alguém que queira adotar um bichinho Ela é novinha e cheia de energia, então realmente o ideal seria uma casa, mas um apartamento também dá certo A internet pode ser uma aliada de Luciane e de outras pessoas que encontraram ou perderam um bicho de estimação O site Procura-se Cachorro ajuda os donos a recuperarem os cães e também colabora para diminuir a quantidade de animais que vivem nas ruas A página permite que as pessoas cadastrem cães perdidos ou encontrados em todo o Brasil Ela também disponibiliza um serviço que envia alertas aos usuários cada vez que os cadastros tiverem possível correspondência A criadora do site lembra do caso do desaparecimento de um cão, que foi localizado horas depois de ser anunciado na página Eu fui checar, enfim, se era realmente o dono, as características que ele estava me mostrando E ele tinha feito um post no Facebook dele sobre o desaparecimento do cachorro no dia E aí ele me mandou para comprovar que era o mesmo Para este veterinário, no caso de a pessoa não encontrar o dono do animal, alguns cuidados precisam ser tomados O animal precisa ser examinado, ver se ele não tem nenhuma doença já pré-existente E aí depois de um período, começar o programa de vacinação, de banho, de vermifugação Tudo que se deve fazer no animal durante a vida Tudo que se deve fazer no animal durante a vida Tudo que se deve fazer no animal durante a vida